Ei, Matheus, festinha top hoje na casa de praia, pra gente ir só umas gatas. Vixe, boy, vai dar pra ir não, que agora eu tô namorando, pô. Mentira, amô. Tô, pô. Só não tá namorando com quem, amô? Essa menina aqui, ó. Só que tu não deve conhecer não, porque ela é de farra não, ela é bem de estar em casa, tá ligado? Vanessa. Oxe, tu conhece de onde, amô? Conheço, pô. Da Bizu. Bizu? Da Bizu, vive na Bizu. E é uma igreja, Bizu, né? Bizu? Jovano, vem cá. Ó quem Matheus tá namorando. Vanessa. Tu conhece ela também, é? Quem gosta de cachaça é ela, lá no Rastapé, todo final de semana. Os caras chamam ela de mãe da farra, velho. Silvano, vem cá. E aí, galera? Show? Aí quer dizer que ele conhece também. Vamos ver, conhece essa aqui. Quem, ô? Vanessa, boy, lá do Vila? Vila. Que Vila? Do Vila. Tá deixando a arredinha ali, macho. Parece que ela tá na lista prêmio. Todo dia que tem festa lá, ela já tá inscrita, boy. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. E vamos falar aí desse rapaz do vídeo, né? Desse rapaz inseguro, né? Nossa, que absurdo, né? Em pleno século XXI. E o cara tá preocupado que a Vanessa, a Vanessinha, a grande Vanessa, tá aí curtindo a doidado, né? Ela está solteira, afinal de contas. Mas qual o problema, né? Ela é desimpedida, ela não tem problema nenhum e pode curtir à vontade e tal, né? Mas assim, vamos lá. Vamos falar com mais detalhes, né? Desse vídeo que, claro, é um vídeo de humor, apenas brincadeira. É tudo meme, né? Se elas podem falar que é tudo meme, né? Todos os vídeos que elas fazem são memes, não dizem a realidade. Pois bem, então aqui eu tô falando. Ó, esse vídeo é meme, tá? Homem nenhum pensa essas coisas, imagina. A gente olha pra uma Vanessinha que tá ali curtindo a doidada e pensa Meu, eu quero namorar com ela agora. Eu não vou nem ficar chateado se eu descobrir alguma coisa diferente, né? Pois bem, né? Vamos lá, vamos falar cada detalhe, né? O que ficou nesse vídeo, a sensação pelo menos, é a seguinte. A tal da Vanessa, a personagem Vanessa, ela aparentemente, para poder conseguir namorar o rapazinho aí, comentou que, ah, eu sou meio caseira, né? Eu gosto de ir pra igreja, eu curto isso, aquilo outro. Pode até ser que ela goste, tá? Nem tô dizendo que não, a gente não sabe ainda, né? O que nós sabemos, no entanto, que a personagem Vanessa, ela, na verdade, tem uma vida ali, pelo menos dupla, né? Se em um momento ela é a moça caseira, no outro, no entanto, ela tá sempre na lista VIP, tá curtindo a doidado e tudo mais, e todos os caras aí, todos os amigos dele minimamente conhecem a Vanessa, né? Então, assim, a real é que esse sentimento, que adoram apontar pra nós como insegurança e não sei o quê, só que num tom, claro, jocoso, porque segurança, insegurança, aquela coisa toda, né? Esse conceito de um sentido de jocoso, como eu falei, num sentido de shaming, né? De tornar você, olha só como você não é homem, né? Você é menos homem porque você é inseguro, né? Isso é a estratégia, assim, mais velha que tem, mais antiga delas, e que tem homem que cai até hoje, cai perfeitamente. Eu viro pra vocês e falo, olha, é o seguinte, pode chamar de insegurança, pode chamar do que quiser, não importa, não interessa. O homem não gosta e pronto, acabou. Tem um monte de coisa que a mulher não gosta, tem um monte de coisa que a mulher entende, que faz a análise dela, faz o cheat e teste não sei de onde, e acha que o cara, só por causa daquele detalhe, ele não serve pra relacionamento, não serve pra isso, não serve pra uma apegação, não serve nem pra responder o oi, né? Então, tem cara e caras, né? Tem perfis e perfis, pessoas e pessoas, mas, de modo geral, o homem não gosta de saber que a sua parceira, que ele, teoricamente, vai decidir entregar ali o seu tempo, sua atenção, inclusive também a parte financeira, a provisão, muitas vezes, é uma pessoa que saiu aí, mesmo solteira, mesmo ela podendo, mesmo ela tendo a liberdade que ela queria, tudo bem, problema nenhum, vida é sua, siga adiante, mas saiba que pessoas analisam o que a gente faz, tá? Se eu amanhã, né? Se eu hoje, por exemplo, decidi, sei lá, vou raspar minha cabeça inteira, né? E chegar no trabalho amanhã, todo mundo vai falar. Foi uma decisão minha, eu falei, eu quero. Pode ser que a pessoa vá olhar pra mim e fale, nossa, não gostei. É direito da pessoa achar isso, é direito meu raspar minha cabeça, não é verdade? Pois eu tenho que arcar com as consequências. Eu dei um exemplo tosco aqui, mas só pra vocês entenderem que é impressionante o quanto que não há, de fato, né? Essa relação de responsabilidade com as próprias consequências, com as consequências dos seus atos por parte de muitas por aí. Por quê? Na real, o que elas querem é entregar essa ideia de que o mundo mudou, que o mundo é diferente e que você tem que ser diferente também. Você quer ser diferente? Seja, fique à vontade. Você deve ser diferente? Não. Por que eu acho isso? Porque, na verdade, isso sempre foi um mecanismo de defesa masculino, justamente para que ele encontre segurança na sua parceira. Ninguém quer entrar numa negociação como um relacionamento, que é, querendo ou não, um acordo, um contrato, de certo modo, sabendo que pode se dar mal. Até por isso que até existe o namoro, para você ir testando ali, para ver se ela pode ou não se tornar no futuro sua parceira para a vida toda, vamos chamar assim. Então, de modo geral, é isso. Então, existe já o namoro para isso, para você testar, para ver se realmente vale a pena ou não. E a real é que o cara, pelo menos, tudo bem, faz parte, ele foi enganado pelo que a moça falou, não analisou as ações, mas, por sorte, os amigos avisaram para ele, e aí cabe a ele decidir se vale a pena ou não continuar. Mas, pela cara, pelo jeitinho do vídeo, a impressão que dá é que ele, no mínimo, ficou chateado e, provavelmente, vai acabar terminando esse relacionamento, assim, espero, pelo menos. Então, até porque, qualquer relacionamento, eu vou usar uma frase bem clichê, mas é verdadeira, de certo modo. Qualquer relacionamento que já começa com uma mentira, não tem como dar certo. Então, assim, a real é essa, porque a moça já chega falando uma vida que ela, teoricamente, não tem, ou que passou até há pouco tempo, vamos supor que ela cansou da vida de balada, agora ela quer um namoradinho e tal, e aí ela joga a ideia de que é caseira, que é da igreja e não sei o quê, e o cara cai. Vai ter um monte de gente que vai cair, por quê? Principalmente no mundo atual, você conhece pessoas que você não sabe nada. Às vezes, em um aplicativo, às vezes, em um lugar, você não sabe nada dessa pessoa, não conhece o círculo social dela de amizades. Pode ser que, com você, ela vai trabalhar um personagem ali no início, e aí só depois, lá bem pra frente, ela vai começar a soltar um pouquinho mais e você vai ter uma noção maior da história dela e olhe lá, tá? Então, é preocupante, sim, ao homem atual, né? A toda a configuração, pra você poder ter acesso aí a relacionamentos, mulheres, etc. Então, para o homem não é seguro, para o homem não é saudável, ter um relacionamento que muitas vezes a moça teve uma vida muito agitada enquanto solteira e tal, não sei o quê. Não, o homem não gosta disso, não tem problema, você gosta do que você quiser, tá? Tem gente que não gosta de chocolate, tem gente que gosta, tem gente que gosta de não sei o quê. É normal, tem gente que gosta de tudo, né? Por exemplo, é difícil você imaginar uma pessoa, que nem o exemplo que eu dei, que não gosta de chocolate. Pois é, mas tem gente que não gosta. Normal, faz parte, certo? Então, para vocês que estão aqui hoje, saibam, tá? O seu gosto, sua vontade, o que você quer para a sua vida, tem que ser, sim, algo que você coloca, que você faz essa limitação, desde que seja justa, que seja coerente, que faça sentido, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá certo? Então é isso, Cowboys, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.